No Mato Grosso E o de ação, o sinal de negativo Olha, voltou o esqueleto de aleluia pra dar os 8 segundos 7.60 no cronômetro do juiz Jim Pritchard Pega lá de novo desde o começo, 26, vamos ver como vai ser na pulada Estourinho, cara branca, pula alto, parece que tem bola nas patas Criado no meio de pipoca, pulando alto E ali, o Aslan já assistiu, foi pra frente Ele esteve fora do longo, reposicionou E ali o toro puxando ele na paleta Ele entra o corpo lá atrás, o toro puxa na lateral Quase dando os 8 segundos, o juiz de ação, 7.60 no cronômetro Rapaz, que torim pulado, que máquina, hein? Olha a saída, tira o pulo dentro do brett, sobe alto a dianteira no segundo pulo Vem rodando a favor da mão do Wesley, ele vinha certinho até ali Ele jogou o corpo pra dentro da roda pra cercar o toro Só que ali ele passa do ponto E aí a Roseta, quando ele passa do ponto O próprio corpo dele força o peso, puxando a perna pra cima E ali escapa, escapa tudo Da deusa, briga pelo título Prefeito Otávio Gomes Ator da nossa prefeitura em Câmara Municipal Pro condições, a Carvalho, levou Renovendo, Bruninho, manda o braço, acompanha ele Na contragão Herdeiro Herdeiro do Paulo Emílio Olha aqui o paletes da montaria Esse toro, uma máquina Se para, que mudada que ia dar, hein? Olha como ele está rodando, como ele movimenta o corpo, esse toro Olha como é que ele joga a traseira nas costas do boiadeiro Rodando com velocidade, mandando a traseira Rodando, jogando a ankle, o que é mais difícil E ali, na contra, vai secar um toro, plantejando, é fácil E aquele braço levantado, complica tudo Porque ele manda o braço atrás da nuca E ele mesmo tira o corpo dele de cima do toro É mais um que dá a deusa Briga pelo título Está montando demais no toro extremo da raça Miura Abre aí o botão, menino aí O que é o gol? É o extremo! É o gol! É do Paulo Emílio É do Paulo Emílio, extremo, peru! Olha, eu ia falar, mas ele pediu ao porteiro Eu ia falar, não sei se esse touro é uma pedreira É um dos principais touros da Cia, Paulo Emílio A Cia número um do rodeio brasileiro Volta lá de novo, Tito Ele deu um pulo na solta ali, ó Que dá pra passar de baixo, ó Olha a altura do ponto que ele vai armar ali, ó A altura que ele sobe a dianteira e manda a braseira De novo, o Murilo descola da corda, estipa o corpo E aí o touro puxa, por quê? Aquela descolada aqui, a entrada da corda É como eu já falei Estipa o braço, aí é onde o touro mede força com ele Ele pede o acento O Oliveira é o Lilo que é solteira É todo o toucaia da Rio Formoso Vindo como ele abre o portão Leva pra fora o Lilo aqui na ilha Vem pra mão, joga o braço, pega de novo Voltou em cima da boneca É o doido E o seu papo desce fora É a derrissão É a derrissão Oliveira Pode aplaudir o Lilo aí O cara que colocou o nome de ilha solteira No hall dos campeões de Barretos Esse ano venceu três etapas da CR O Lilo venceu Campo Gerais Venceu Lagoa Formosa, Minas Gerais E venceu a etapa de Ponta Linda Aqui no estado de São Paulo Esse cara constante, dificilmente cai de um touro Já foi campeão aqui em busca do título de bicampeão O Lilo não foi bem na cena final Mas veio pra recuperar na grande final E faz uma bela montaria de contramão Incendiando a galera Mostrando que ilha solteira Tá bem representada nessa final Aguardando a nota O Luiz Felipe também não foi bem na semifinal E na final pegou um ótimo touro O Vigador que vai rodar a favor Na mão dele ali E ele entrou certinho Jogando o braço Fazendo uma bela montaria E aí ele conclui os oito segundos Quero mandar essa montaria Vai vir com meu amigo Dirceu Canato da Prime Empreendimentos Imobiliários Lá de Campo Grupo do Pariciso do Mato Grosso Meu patrocinador tá assistindo a gente pela transmissão Que é comprar fazenda Que é investir no Mato Grosso É Prime Empreendimentos Imobiliários E a nota vem chegando E com certeza vem em boa Vamos ver os números Aguarda Em todo o Brasil E agora é você dentro de casa na final Anderson Barcelos Dilega Agora é o assombrador Assombrador do Escapoli Um touro com essa velocidade Com essa intensidade De contra é muito difícil Dá um pulo pra fora A altura do pulo Quando ele vira pra rodar Na contra mão do pretinho Vai pegar ele com o braço levantado E aí não dá pra ele soltar o peso Em cima da perna esquerda A perna de dentro Por quê? Ali é o movimento errado Quando o touro vira pra rodar Tem que estar com aquele braço baixo Soltando o peso pra dentro da roda Mas não o peso dele Tá todo pra fora da roda Aí o touro acaba deixando ele No meio do caminho Dá Deus a briga pelo título 2.5 Vem, vem Seu matando o centro Você vai levantando Fasta Fasta Do Escapoli Time de campeões Guilherme Dias do Prado Ele mata a pasta A joelho dele Seu ganho Pula em cima da boneca Pro lado direito Mais uma parada Puxa o cabe Desce daí Guilherme Dias do Prado É o time de campeões da CR E aí vem o Guilherme Faz uma bela montaria Que pode dar liderança pra ele O touro entrou rodando alto E ali ó Mandou a traseira Deu uma rodada baixa Aquela rodada baixa ali Complica tudo Mas ele descolou da corda Foi pra cima E aí o touro cresceu na roda E vem rodando alto E o Guilherme Garrado Concluiu os 8 segundos Fazendo uma montaria perfeita Ali novamente ó Seis ao vetor Vai entrar rodando Ali ó Cresceu o pulo Aguarda uma rodada baixa Ali ó Com a traseira baixa Ele cresce de novo E o Guilherme encaixa Aficaneja Ajeitando o homem da tralha Cor de rosa Uma fina Abre o portão E pra blusão do braço O seu perdoe Entrou na direita Não tem como estaciada A mulher Embaixo da tua Entre o na esquerda Põe desce daí Aí em cima da Já como botas Bate no peito E comemora Pode aplaudir O Mineiro Duro Aí É Mineiro Duro No boi O Pablo no touro Reverse Da senha Vilelas Que touro Pula do Olha o touro do púlpio Ele entrou rodando ali ó E ali foi rodando A favor da mão dele Esticando o corpo Mas jogando lá atrás ó Buscando o pulo do touro Descola um pouquinho da corda Mas encaixa novamente ó Faz uma bela montaria Será que ele é o novo líder Vamos ver como vai ficar a situação dele Se ele vai assumir a liderança Francisco de Sales O campeão em Joguíso Maré É o peixe até no coque Abre o portão A última da final É o seguidinho Na contra do jogo Pra ação Pra desfilar Cercou o boi Com os dois lados Cercou o jogo Para o palco Para o Maris Gabriel Silva Moraes Pode aplaudir O Mineiro Duro Aí É o Mineiro Calvão E termina A competição Invicto Esse menino Que tá fazendo história Esse ano Uma grande promessa Pro rodeio Ganhou importantes Títulos desse ano E esse menino Vai longe Tem apenas Meio metro de altura Bem socado Mas é duro no boi Pega lá de novo Tito Vocês vão ver O cara com a estatura baixa O centro de gravidade dele Na montaria É menor E ali E ali o touro ligeiro No pulo O canadá Vai ali Entra rodando Na contra mão dele Entrou certinho Jogando o braço Cercando o touro E ali o touro Vai cortar a roda Baixou a garupa Puxou ele pra frente Ele saiu junto Foi pra cima E concluiu os oito segundos Vai ser avaliado Vamos ver os números Nós somos ACR